O acidente envolveu dois caminhões e um carro de passeio e deixou três pessoas mortas As vítimas são um homem de 39 anos, uma mulher de 48 e uma criança de 12 anos de idade Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mulher e a criança eram mãe e filho Eles estavam no veículo de passeio Outra mulher que também estava no carro e os motoristas dos caminhões sofreram apenas lesões leves A quarta vítima, que se tratava de uma mulher, foi retirada do veículo por terceiro E conduzida por familiares para o hospital da cidade de Presidente Kennedy Fizemos a retirada de uma das vítimas, o motorista que ficou preso às ferragens Com o auxílio do nosso equipamento de escarceramento Entregando o mesmo à equipe de ML que encontrava-se no local O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã de sábado na BR-153 em Presidente Kennedy A PRF informou que um dos caminhões teria invadido a contramão Acabou batendo na lateral do outro veículo de carga e em seguida bateu de frente com o carro de passeio O motorista disse que sofreu um mau súbito e não viu mais nada, o que teria provocado a batida De acordo com a polícia, inicialmente foi constatado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor O motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia civil O motorista foi encaminhado por volta das seis e meia da manhã de sábado na direção de veículo automotor